O que deveria estar dentro do processo da discussão política e de apoio aos filhotes no cotidiano é que teríamos enfrentado mais a instituição Câmara do Deputado, que pecou, que foi omissa na criação e extensão desse benefício. Então, a nossa adesão é individual. Nós não apresentamos para você, comercialmente, ou muito. Porque, mesmo porque, quando eu fizer a adesão de ele, qualquer um de nós, nós estamos fazendo uma autorização de arquiteto. Faltou aí, e eu acho que a briga, o Silvio Léves deve ter, imagino eu, Felipe, também apresentado isso com muito empenho, mas não resultou em êxito, porque deveria ter sido um processo onde nós cairíamos dentro de uma entidade, e essa entidade faria a negociação do todo, seja por quais forem as administradoras, o exame trazia um maior benefício para nós. Na medida que há uma adesão individual, eu impacto menos para vocês, ou para vocês, ou para Aliança, ou para quem quer que seja. Porque, há muitas vezes, você nos vê com 13 mil, mas eu sou simplesmente jovem a cadeirinha. É minha conta correnta, autorizando o texto e tal. Eu ouro, porque você está com a tabela realmente mostrando o preço, dentro de um imaginário que ainda não aconteceu. Se a gente tivesse tido a oportunidade, e o Silvio Léves ser nosso representante de fato, de direito, para essa negociação, e não a Câmara, trazendo essa reciprocidadezinha, que foi o que mais pessoal ainda sabe, e que eu acho que o Silvio Léves poderia ter feito muito mais politicamente, nos abrigando para uma negociação única, junto às três. Isso teria um maior resultado, lógico. Lógico. Estaria falando com 13 mil. Não é isso? Bom, mas, eu parabenizo. Eu perguntei uma parte, perguntei uma parte, eu perguntei uma parte que eu estava falando. Eu digo o seguinte, se todas essas luzes se apagassem, o farol da tua fala ia me iluminaria. Nesse momento. Eu realmente fui, o tempo todo, com um grande contrário ao com o senhor Lucas César. Solicitei audiências públicas, nos foram negadas. Solicitei, quando nós fizéssemos um coletivo por adesão, que é justamente o que propõe, mais ou menos, com algumas peculiaridades técnicas, que poderiam ser levantadas, nos foram negados também. Por isso, a tentativa agora, nós tentarmos, mesmo com todas essas dificuldades, formar um golpe, ainda que a contratação seja exatamente como você valorou, de forma utilizada. mas se nós conseguirmos formar um bloco, ainda assim, nosso poder cresce. Mesmo com todas essas dificuldades operacionais. Porque, no limite, por exemplo, a gente pode chegar à conclusão e falar assim, não, vamos fazer em bloco um questionamento judicial. porque o sindicato é representante de toda a categoria, inclusive, para mandar a segurança coletiva. Ah, por que você já não fez isso antes? Porque eu precisava, nem sim, completo, para poder fazer um trabalho efetivo, para não dar um cheiro no escuro. Vocês sabem, vocês sabem, lendo as entrelinhas, e o que eu estou dizendo? Muito bom. Muito, muito bem. Tem no centro do sindicato. Então, essa é a nossa tentativa. E, realmente, a gente precisa, o sindicato sem base, um monte de papel, a gente vai ficar fora. Mais nada. Então, vamos, comentar. Eu gosto. Muito trabalhar nisso. e acho que acho que o movimento é uma vez e aí não tive muita oportunidade se tivesse planteado lá na solidarização eu não mesmo queria dizer isso ao primeiro secretário, eu queria que fosse até o marco mais atrás dele, só a gente não sei se está ali no marco eu não me sei minha permanência aqui com a maioria é meritocracia se algum outro está aqui por uma questão do outro opa, me perdoe estou trabalhando com a maioria estou aqui com deficiência já dei um pouco do meu trabalho nessa casa por menos 20 anos no Senado e na União não teve nenhum problema de autocrítica, de crítica a instituição eu acho que é isso mesmo, você tem razão e você deve saber muito bem politicamente não tenho nenhum necessidade de deixar isso aberto e claro que há um receio por parte de nós secretariado do CNF e não nos julgarmos e acharmos representados pelo sindilécto por quê? porque o universo sindilécto muitas vezes está preso no efetivo aonde tem uma garantia de direitos assegurada que nós não alcançaremos nunca jamais mas o que nós queremos de correspondência aos efetivos é pelo menos uma situação de justiça que depois de 20 anos acaba fazendo uma coisa como essa sinceramente eu nunca vi nada escrito na mídia mas é uma apagação é uma coisa pequena que não tem nada a ver com as operadoras nem a justiça grana é uma coisa política eu acho que isso serve como uma leca para nós nem a acertão tem a força que eu queria ter para nos representar e pegar do ponto de vista institucional e nós não confiamos aos sexos sindiléctos da Delinos para que haja uma base maior e dê força política para esse mundo é isso tradução é isso é pra mim eu estou fazendo isso de valor de ninguém e não falo aqui por ninguém então é verdade que aquele primeiro quando fez o sindicato não compre gato com o leca de ficheiro não compre o leca o leca com as dores não foi para o leca com isso foi institucional foi só um alérgico mas foi muito mal recebido recebi vários puxões de orelha eu falei assim olha eu acho que eu fui muito soft eu deveria ter batido mais pesado ainda mas já surgiu o efeito vamos trabalhar aqui com a fichinha vamos publicar o seguinte que o Heinz Schwarzenegger é o exterminador do futuro eu posso dizer que eu sou o exterminador do passado é bom então a gente precisa se unir para trabalhar vamos arregaçar as números não então vou fazer uma proposta aqui vou fazer uma proposta aqui presidente agora para ele já ficar passando a cada semana você abriu uma oportunidade de um dos secretários parlamentares ter acento conselho de legis já que vocês nos representam eu não sei se nós temos lá o que é tem é o diretor de condicionados que é o Anjo 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 vocês não vejam o cheiro da velha. Então, me ajudem a pensar uma alternativa que me engane com a solução nesse sentido de chegar efetivamente a vocês a ver a minha frente. Me ajudem. E vamos voltar para a técnica aqui. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Só uma pergunta. Existem alguns sites, em alguns, em relação ao consumo, fornecedor, existe uma forma, por mais nas redes sociais, hoje, do que em qualquer lugar. Uma forma de a gente fiscalizar o grau de aceitação das operadoras que vocês nos oferecem. Eu não sei se a ANS tem hoje no seu site. O volume que tem em cada crítica também elogiu a alguma das operadoras na diferença. Então, seria interessante colocar esse futuro e publicizar isso nas suas... Porque é uma forma da gente ver e fazer também uma escolha em cima da aceitação, do número de queixas que tem dentro da agência reguladora. Existe, sim, dentro do próprio site da ANS, existe um ranking onde consta o nível de satisfação de cada uma das operadoras e que é público que você também pode fazer essa consulta em relação a todos que estão participando. Vale ressaltar aqui, e aí faço questão de fazer isso, que o papel da administradora aqui é de também ser um fiscalizador. Então, na escolha até mesmo da operadora da parceira, nós temos essa preocupação que você tem, que é de estar sendo alubarado e assistido por uma operadora que tenha condições de fazê-lo sem implicar em dúvidas e que pode, dentro de um atendimento nacional, prestar esse serviço com qualidade. Então, esse ranking existe, você pode, dentro do site da própria empresa, fazer essa consulta. E nós, enquanto administradora, já nos posicionamos aqui, e fiz questão de ressaltar isso com a oportunidade que tive, quando conversa com o Newton, com o Silvio Leste, como também um fiscalizador, o Silvio Lopes. Ok? Por quê? O nosso papel é justamente fazer com que essa relação aqui, de fato, aconteça. a responsabilidade assinada com a Câmara nossa, prever esse trabalho de gestão dentro do processo. Nós nos empenharemos aqui, com toda a nossa equipe técnica, com toda a nossa equipe operacional, para que as coisas aconteçam de forma que o servidor, na conta, seja beneficiado, para que a gente melhore essa operadora que pode oferecer. Ok? E tem uma outra coisa. Da mesma forma como a nossa intenção é fazer uma migração no bloco, se nós nos estivermos satisfeitos, a gente emigra no bloco também. Essa é a vantagem da contabilidade, que cria mais eficiência e mais disputa no mercado, que é sendo saudável. E implica em carência essa migração no bloco? Existe a contabilidade prevista dentro da lei, no meio do que a lei, além de hoje o termo de acordo assinado na casa, enfim, que faz parte do hospital do público, também prevê a questão da contabilidade dentro desse processo. Ok? E fica aqui um registro que não é nenhuma ameaça, pelo contrário, é uma promessa. O que será cumprido, né? Todos se tratem muito bem. Isso é um recado para as três, administradores e para todos os operadores. não se trata em apão de dólar, porque isso aqui é uma vitrine e o sindicato, conhecido como sindicato da democracia, foi o primeiro processo de democratização no país e é o maior do setor público hoje, passou-se de justo, de um certo. Então, uma campanha, principalmente nas redes sociais, é algo que gera certo aval. Então, apesar do ganho ser individualizado enquanto corrente, a possibilidade de nossa força não pode ser desprezada. Então, além disso, nós exigimos que se respeite a dignidade da pessoa humana. E não tem dúvida que o maior fiscal do estupro vai ser a sensibilidade em parceria com a sua base. Porque a gente tem esses instrumentos que a agência reguladora não funciona. Eu acho que uma das grandes sacadas desse país, em termos de modernização, foram justamente as agências reguladoras. Porque imagine, e aqui fica claro, há muita reclamação com relação ao plano de saúde. Toda hora está na televisão. Imagine se não tivesse a NRS. Seria um apocalipse no termo de garantia de saúde. Então, a gente tem ferramenta e instrumento para trabalhar com relação ao controle de qualidade. Inclusive, o sindicato já decidiu que vai criar um grupo permanente de acompanhamento dessa concessão dos benefícios de saúde, que será presidido por um diretor do sindicato e composto por quatro secretários parlamentares e quatro integrantes de CNS. Esse é o nosso problema. Para fazer permanentemente um acompanhamento. A interção é que a gente negue, que a gente acompanhe, que a gente fiscalize, que a gente reclame, que a gente exija correções, se for o caso, e que a gente também, no limite, passe para o outro, se for o caso. A gente não tem dúvida de você. Sabemos da força do sindicato. E quando nos quantificamos e participamos desse projeto de licitação, que envolvia, que eu não sabia, o deputado, nós já sabíamos da responsabilidade que carregaríamos em assumir um grupo de tão grande instituição nacional. Sabemos da vitrine que é esse projeto de nós. Ressalto, como você falou sobre agências reguladoras, que é cliente nosso, sim, na agências, que contempla todas as agências reguladoras do país, que então são órgãos de expressão, enfim, que dariam muita publicidade. Eu citei, por exemplo, não só o Sino Agência, que eu chamei a atenção agora, mas a Polícia Federal, por isso, são entidades das quais hoje a gente tem a Câmara que nos colocam numa condição de dar sempre o nosso melhor. E aqui nós não fazemos diferente, e a nossa responsabilidade assumida aqui é de fazer exatamente isso, o melhor, para que a turma e a cada a gente consiga trazer isso na maneira que vocês realmente merecem. mais um colega que fazemos, por favor, se identifica da Câmara da Câmara do Brasil inteiro. Roberto Landa, secretário parlamentar. Só uma pergunta, esse material foi enviado aí, escreventei, para o Estado? Está bem, a gente disponibilizou o clube de APA, que é, enfim, a gente não tem acesso aos endereços, a questão de segurança, e a gente tem uma... Você sabe quando foi enviado isso? Começou a ser feito o envio, segunda, né? Eu contatei um colega lá do estado, perguntei se ele tinha recebido alguma coisa, ele disse que não. De onde? Ele voltou por Anga, São Paulo, a Fica, mais ou menos, a 800 quilômetros daqui. Já lembrando a dificuldade, né, que ele tinha citado, ele disse que não recebeu nada com relação a isso, alguma coisa por e-mail. Eu vou verificando o de APA, então. Eu peço até, assim, a gente não tem acesso à informação exata de dias, a gente disponibilizou todo esse material em quantidade suficiente para todos, isso é fato, ok? A gente são utilizando 13 mil publicados deste mesmo material operado, que tem a informação do endereço do servidor, nós não temos, e eles estão fazendo esse encaminhamento. Acredito que, enfim, às vezes, por força de desatualização de algum endereço, eles tenham um pouco mais de dificuldade, eles têm 100% da categoria do secretário, então, todos os gabinetes. Mas, reforço, reforço, que por não termos acesso ao endereço, esse envio foi feito direto da Câmara, ok? Então, infelizmente, e para nós isso é um problema, que a gente preocupa, de longo geral, porque a gente quer chegar a todos, não dá, mas a gente, o negócio não precisa chegar a todos. Roberto, vou falar pessoalmente com a diretora, e vou oficiar também, e eu deixo aqui o telefone, eu tenho um problema familiar para mim, o meu telefone pessoal, 61-9633-061-9633-05, 4-5, para todos os colegas aqui presentes, os que estão vindo no Brasil, tem, 9633-0547, aí quando ligarem, se é bem aberto, me faz só desculpa, eu estou precisando falar comigo, dá uma cena, esse 4-5 no final, não tem mais se envolvido, não é? Sou da parte, sou mesmo, sou federal administrativo, sou do PL, partido legislativo, mais algum colega, para você, você dá a palavra? O senhor está lembrando aqui, eu estou lembrando que, as vezes passadas, sempre que tem eleição, sempre aparece o deputado, tudo cheio do federal, para vir conversar com a gente, para passar a mão na cabeça, para comer uma variação na porta, para ver gente, entendeu? E aí, num momento desse, tem um momento, e nós estamos numa fase imensa, quando é que vai ter a eleição? Não, mas quando é que vai ter a vossa eleição aqui? Fica aqui a seguinte pergunta, onde estão os senadores do DF, que não estão aqui? Onde estão os deputados federais do DF, que não estão aqui? Essa é a pergunta, que nunca é aquela, feita, que é possível, mais alguma condenação, o que é o técnico, então eu agradeço, relembrando a todos, que de tarde, a partir das 16, teremos a última administradora, que é a Bar Saúde, e ao final do dia, nós vamos ter, uma divulgação, eletrônica, de todo o material, que está sendo fornecido, vamos abrir, um fórum permanente, de discussão, hoje, amanhã e depois, porque nós precisamos, agir rápido, para obedecer esses prazos, para vigência, a partir de 1º de maio, entendeu? E vamos manter, esse canal permanente, de comunicação, e fico com o convite, para os colegas, que estão aqui, presencialmente, para que participem também, desse grupo, permanente de vigília, do sindicato performado, que na verdade, a gente vai só condenar, quem vai tocar é vocês, é fácil montar o grupo, difícil tocar, cada vez, que vai ser, o caso de vocês, muito obrigado, um abraço a todos. Obrigado. 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 Obrigado.